do elvis, vou pegar uma grama, essa grama aqui aí ó, peguei essa grama, vou ver se eu planto vou botar no meu bolso aqui, quero ver tá chovendo aqui pra caramba panicá acid, rins 마 promise Londres eleva check o o o o o o o vence balamp 對 mesmo vou botar no meu bol coro